Lote 3 Sandero, 1414 em leilão, chave danificada, 11 mil reais eu tenho, oferta online e 500 eu tenho, oferta auditório por enquanto, 11 mil e 500 eu tenho, oferta, oferta auditório, não mais, 11 mil e 500 eu tenho, oferta auditório, e se não mais é 12 mil online, 12 mil reais eu tenho, oferta online e 500 eu tenho, oferta auditório por enquanto, 12 mil e 500 e 13 mil online, 13 mil reais eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais 13, 13, 13, 13 eu tenho, oferta online, não mais, 13 mil reais eu tenho, oferta online e se não mais é contional, uma, 13 mil reais eu tenho, pode abaixar o incremento para 200, 13 mil reais eu tenho, oferta online e se não mais é contional, uma, 13 mil reais eu tenho, oferta online por enquanto, e 200 eu tenho online, e se não mais é contional, dole uma, 13 mil e 200 eu tenho, oferta online, e se não mais é contional, dole duas e 13 mil e 200, oferta online, e se não mais, 13 mil e 2, é contional online, lote 13 em leilão, inversa 19, 20 na tela, 36 mil reais eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais 36 e 500 eu tenho, oferta auditório, 36 e 500 eu tenho oferta, oferta, oferta auditório por enquanto, não mais, 37 mil reais eu tenho, oferta online, 37 mil e 500 eu tenho, oferta auditório por enquanto, 37 mil e 500 eu tenho, oferta, oferta auditório, não mais, 37 mil e 500 eu tenho, é lote 13 na tela, inversa 19, 20 em leilão, 38 mil reais eu tenho, oferta online, 38 mil reais eu tenho, e 500 eu tenho, oferta online, 38 mil e 500 eu tenho, oferta online, não mais, 38 e 500 eu tenho online por enquanto, direto de Palmas, Tocantins, 38 e 500, uma, 38 mil e 500 eu tenho, e se não mais eu vou vender, dole duas, 39 mil eu tenho, uma, 39 mil reais eu tenho, oferta online, e se não mais eu vou vender, dole duas, e 39 mil reais, oferta online, oferta online, venda, lote 17, Sandero, 20 e 21 em leilão, tá aí o Sandero, 20 e 21 em leilão, 20 mil e 500 eu tenho, 21 eu tenho, 22 e 3 eu tenho, 23 e 500 eu tenho, 23 e 4, 24 e 500 eu tenho, 25 mil, 25 mil reais e 500, 25 e 500 online, 25 e 26 eu tenho, e 500 eu tenho, oferta auditório, 27 mil online, 27 e 500 eu tenho, oferta online por enquanto, 27 mil e 500 eu tenho, oferta, oferta online, não mais, 27 mil e 528 eu tenho, oferta online, 28, 28 eu tenho, oferta, oferta e 500 eu tenho, oferta online, 28 mil e 500 eu tenho, oferta online, não mais, 28, 29 mil, 29 mil reais eu tenho, oferta é 29 mil e 500 eu tenho, oferta auditório, 29 mil e 500 eu tenho, oferta auditório, não mais, 29 mil e 500 eu tenho, 30 mil online, 30 mil, 30, 30, 30, 30 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 30 mil reais e 500 eu tenho, 30 mil e 500 eu tenho, oferta, oferta auditório, por enquanto, não mais, 30 mil e 500, 31, 31 mil reais eu tenho, 32 eu tenho, 32 eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais, 32 eu tenho, oferta online, é, 32 mil reais eu tenho, e se não mais eu vou vender uma, 32 e 500 eu tenho, dou-lhe uma, 32 e 500 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 32 e 3 eu tenho online, e 500 eu tenho, dou-lhe uma, 33 e 500 eu tenho, oferta, oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 33 mil e 500, oferta online, e se não mais, venda online, lote 32, a fila elegância, 10, 11, em leilão, tá na tela, 10 mil e 500 eu tenho, oferta online, 11 mil reais eu tenho, oferta auditório, por enquanto, quem dá mais, 11 mil reais eu tenho, e 500 eu tenho, 11 mil e 500, oferta por enquanto, quem dá mais, 11 mil e 500 eu tenho, oferta, oferta auditório, não mais, 11 mil e 500 eu tenho, e se não mais é condicional, uma, 11 mil e 500 eu tenho, oferta auditório, frequento, e se não mais é condicional, dou-lhe duas, 11 mil e 500, oferta auditório, se não mais, 11 mil e 500, tempo, é condicional. Lote 52, Ford K, esse é um ponto zero, sedã, 19 e 20, em leilão, tem 500 reais, diferente logística, por conta de quem comprar, belo casinho, hein? Belo casinho, carrinho BBB, em leilão, bom, bonito e barato, completinho, ar, vidro, trava, direção, tá à procura de um Ford K, vem cá. É, olha lá, e tem manual também? Vem com manual no porta-luva, meu amigo. 24 mil e 500 reais, oferta online, 25 mil, 25 mil reais, eu tenho de Santander, oferta, brigando 25, 25 mil online, 25 e 500, 25 mil e 500 em Londrina, do Olíma, 26 mil reais, oferta online, 26 e 500, eu tenho 27, 27 mil online, eu tenho de Santander, que ainda mais, 27 e 500, eu tenho, por exemplo, do Cândido Sales, da Bahia, 27 mil e 500 reais, a oferta online, por exemplo, 27 e 500, eu tenho mesa, 28 mil, 28 mil reais, de Sorocaba, 28 mil reais, eu tenho 28, é o lote 52 na tela, Ford KSE 19-20, em leilão, 28 mil reais, online, eu tenho, vou vender, do Olíma, 28 mil reais, oferta online, 28 mil online, eu tenho, vou vender, e 500, 28 e 500, entrou online, pode ser 29 mil, 29 e 500, oferta online, 29 e 500, 30 mil, arredondou, uma, 30 mil reais, cavaleiro sentado, 30, 30 mil, 30, 30 mil, vou vender, do Olíma, e 30 mil reais, comigo, para ter oferta, e 500 de pé, 30 mil e 500 de pé, oferta eu tenho, vou vender, uma, 30 mil e 500, eu tenho a planta, 30 mil e 500, eu tenho, vou vender, do Olíma, e duas, não mais, e 30 mil e 500 reais, comigo de pé, se não mais, vendido de pé, 30 mil e 500. Lote 106, Space Fox Trend, 11, 12, sinistro, pequena monta, 12 mil e 500, eu tenho, oferta online, 13, eu tenho, oferta online, 13 e 500, eu tenho, oferta online, por 14 mil, 14 mil reais, eu tenho, oferta, oferta online, por enquanto, não mais, 14 mil e 500, eu tenho, oferta online, 14 mil e 500, eu tenho, oferta, oferta, oferta online, por enquanto, É o lote 106 na tela Space Fox Trend 1112 em leilão Uma maior oferta por enquanto 14.500 Eu tenho a oferta Online não mais 14.500 eu tenho a oferta A oferta online 15.000 A oferta online 500 eu tenho A oferta online 15.500 Eu tenho a oferta por enquanto A oferta online Sinistro É pequena monta sinistro Pequena monta Alô seu 16 eu tenho a oferta online 16 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 16 eu tenho A oferta online 16.000 Autorizado eu vou vender uma 16.500 eu tenho Vou vender uma 17.000 17.000 Eu tenho a oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas E 17.000 A oferta online Venda Lote 168 Chevrolet Ágile LTZ 1213 em leilão Sinistro Pequena monta É o Ágile 12.000 Reais eu tenho a oferta online É Goiânia Quem não mais 12.000 12.000 12.000 Completo em Área e direção 12.000 Reais Oferta online Brigo do 12 12.000 12.000 Eu tenho E 500 12.500 Oferta em O primeiro é 3 de maio É Rio Grande do Sul 12.000 12.500 Online 12.500 Online E quem não mais 12.500 Online Eu estou pegando o condicional Do Luma É o lote 168 12.000 13.000 13.000 Online 13.000 Oferta online 500 13.500 É Santo André 13.500 Eu tenho É pequena monta Ainda condicional Do Luma 13.500 Oferta online 13.500 Online Eu estou pegando o condicional Dole duas E 13.500 A oferta online Se não mais 13.500 Online É condicional 13.500 O Salvador A deslazou Oètres OWait Oось O É O O O O O Obrigado.